Música Boas Pelitas decorreu este fim de semana a Comic Con em São Diego. Trata-se do maior evento de cultura pop do mundo que inclui séries de televisão, filmes, banda desenhada, videojogos e tudo aquilo que nós gostamos. Para além do contacto com artistas e ícones das suas séries e filmes favoritos, este evento oferece-nos trailers daquilo que está para chegar, séries televisivas, filmes de super-heróis, tudo aquilo que a gente mais gosta. Neste podemos assistir ao novo trailer de Thor, Ragnarok, ao novo trailer da Liga de Justiça, a revelação do novo Jigsaw, pois é, ele está de regresso, ou mesmo um trailer de Call of Duty World War II baseado nos zombies, os nazi zombies. No que toca às séries televisivas tivemos então a revelação da segunda temporada de Stranger Things, que nova aventura estarão os jovens metidos desta vez, a segunda temporada de Westworld, falando nisso ainda tenho que ver a primeira, assim como as novas temporadas de Expanse, a terceira, Supergirl, também a terceira, The Arrow e Gotham, e isto só para referir algumas daquelas que mais me interessam. Bom, a Supergirl eu nunca vi, mas um dia. Eu vou deixar o link na descrição para poderem ver todos os trailers que foram então mostrados. Obviamente que nada disso chega ao meu grau de entusiasmo em relação ao trailer de Play Ready One. Para quem não sabe, trata-se de uma adaptação da obra literária, ou Monument, de Ernst Klein, que está a ser simplesmente adaptado por Steven Spielberg. Eu ainda não li o livro, mas a premissa é estupidamente interessante. E pelo que sei, a história envolve uma série de referências à cultura pop dos anos 80, sobretudo dos anos 80, mas também 90, onde não poderem faltar as referências aos filmes, aos videojogos, às séries televisivas, à música e tudo aquilo que faz as nossas delícias. Já a narrativa tem lugar num futuro, não muito longículo, em 2044, onde o mundo real não é assim muito apelativo. Desta forma, um rico e excêntrico, uma espécie de Willy Wonka, criou um mundo chamado Oasis, um mundo virtual. E neste mundo, que é autópico, obviamente, as pessoas passam demasiado tempo. Passam a ter praticamente todo o seu tempo, sem qualquer angústia da realidade. Eles vão à escola, eles fazem quests, eles trabalham, ganham dinheiro, e até têm, obviamente, os encontros sociais. É uma espécie de mundo autópico, onde cada pessoa assume então o seu avatar. E este mundo está repleto de puzzles e desafios para completar. Para aceder a este mundo, eles utilizam um capacete de realidade virtual e acessórios como um joystick. Então, o seu criador do Oasis, o James Halliday, que é um milenário excêntrico, como eu disse, ele é obcecado pela cultura dos anos 80. E um dia falece, deixando uma mensagem, que quem encontrar-se o segredo ou o easter egg do Oasis, iria herdar toda a sua fortuna. E para descobrir esse segredo, é preciso encontrar 3 chaves espalhadas por este mundo, que podem estar onde menos se espera. Não é nada fácil pelo que se percebe na obra. É preciso completar puzzles, é preciso fazer uma série de desafios. Cá está. E isto, obviamente, torna-se uma autêntica caça ao tesouro. Já portanto, nisto da história, chama-se Wade Watts, e é um jovem que vive então numa zona miserável do mundo real, e tem o seu escape então neste mundo, neste Oasis. Ele passa o seu tempo todo à procura de puzzles, à procura de descobrir, é um autêntico arqueólogo, digamos assim, dos segredos de James Halliday. Obviamente que este jovem, que sempre foi um devoto aventureiro à procura dos seus segredos e de puzzles, obviamente que com este tesouro, em vista deste milenário excêntrico, o jovem tem assim o incentivo que necessitava para aprofundar a sua caça ao tesouro. E é exatamente essa a premissa que vemos quando entramos no trailer do filme. O protagonista mete os óculos, e entra então o Oasis, podemos ver Harley Quinn e Deathstroke, ou pelo menos, é o que mais parecem, a passarem quase a esbarrarem contra ele. E ao longo do trailer podem ver diversas referências. Temos o Freddy Krueger, temos o Duke Nukem, temos Final Fantasy, temos Kingdom Hearts, temos uma série de referências, então, a premissa do livro, e agora no pleno ecrã, para descobrir. Eu passei o tempo todo as grafunchar, descobri que algumas, obviamente que umas são mais claras do que outras, outras parecem só, e outras referem-se mesmo a elas. Por exemplo, no final do trailer há uma corrida poderosa, com as pistas todas entrelaçadas. Não sei se é uma referência, mas a mim fez lembrar bastante Trackmania. E se vemos as viaturas, temos a moto de Akira, temos o DeLorean, o DeLorean, meu Deus! E até com algum esforço podemos ver o Interceptor de Mad Mac. Mas uma das minhas referências favoritas é o Iron Giant, que vocês podem ver, esse sim não há que enganar, estar presente no filme, e ao que parece, é uma figura predominante no livro. O trailer é tão apelativo e tão cheio de nostalgia, que se forem como eu, vão passar o tempo todo, não só a vê-lo de várias vezes, como também a passá-lo segundo a segundo, para descobrir então estas referências. Uma das coisas mais engraçadas nesta adaptação, logo por Steven Spielberg, é que o próprio Steven Spielberg é uma figura pop dos anos 80, dos anos 90, 2000, ou seja, desde sempre, Steven Spielberg é uma referência da cultura popular. Todas as suas obras fazem parte deste imaginário. Obviamente que essas referências no livro estão contidas, mas o Steven Spielberg, desde o início, desde logo que assegurou os direitos de adaptação ao cinema, ainda o livro não tinha saído, já ele tinha assegurado então a adaptação ao cinema, é que ele não está interessado em autopromover-se. Ele não quer as suas referências contidas no filme. Ou seja, ele não sequer autopromover, que é mesmo assim, como é que ele pode deixar de fora Indiana Jones, ou o DeLorean do Regresso ao Futuro, ou então o Tubarão? São elementos que estão contidos no livro. Ele não quer, ele não quer essa promoção, mas isto foi dito no início, logo no início da produção do filme, logo quando ele adquiriu os direitos, e muito tempo já se passou, obviamente, e o filme está previsto para o próximo ano, e há aqui coisas que já vemos pelo trailer, que ele mudou de ideias. O DeLorean está lá, obviamente que está lá, era impossível, e era uma falta de respeito aos fãs, não termos o DeLorean no filme, já que é uma das figuras que está presente no livro. Obviamente que uma coisa é termos no livro, uma história que inclui diversas referências, e elementos em que podemos ler e imaginarmos como é que elas seriam, tendo em conta aquilo que conhecemos dos seus filmes reais. Outra coisa é termos um Steven Spielberg a adaptar todas essas coisas ao cinema. Como calculam? Há problemas, há problemas de copyright, há problemas de licenciamento, que a produção teve que lidar ao longo do tempo. Não sei se conseguiram todos os direitos, ou pelo menos muitos dos direitos que podemos ver no trailer estão contidos, não sabemos que tipo de problemas, que é algo que é interessante para depois sabermos, sei lá, nas cenas de bastidores, por exemplo. Obviamente que eu não acredito que haja alguém, alguma produtora, algum criador, que não queiram ver então num filme de Spielberg, uma das suas referências, ainda por cima quando o livro teve tanto sucesso. Como eu disse, o filme está previsto para Março de 2018. E tu já viste o trailer? O que é que achaste? Que referências culturais é que consegues identificar que me tenham escapado? Partilha comigo nos comentários. E não te esqueças, deixa o teu like no vídeo se gostaste, e se quiseres ajudar o canal, visita o Patreon, registra-te com o Patreon, e acede então às novidades exclusivas que eu lá coloco. Obrigado por assistires, e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.